Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram esta temática. Lázaro de Betânia. Este título tem como base os seguintes referenciais teóricos literários. Os pergaminhos maçoréticos do doutor Gamaliel. A Bíblia Vetus Latina. E os escritos do faraó Nerneptah. Lázaro é a transliteração hebraica e helênica da palavra Eleazar, que significa Deus ajudou. Todavia, quando ele foi trazido do mundo dos mortos, da mansão de Tanatos, para a vida, ele foi perseguido pelo Império Romano e teve que fugir para Macélia, uma cidade da França. Pois ele era uma prova incontestável do poder de Jesus sobre a morte, quiçá, do filho de Adonai. Sobretudo, o vocábulo morte significa Tanatos, pois o léxico foi criado a partir do radical Mó por um grupo linguístico chamado de Indo-Europeus ou Arianos. Entretanto, Sócrates, ele já contemplava, parafraseava a ressurreição de Lázaro, usando a alegoria da caverna de Platão. Quando ele afirma que há um mundo melhor, há um sol poderoso, uma vida mais bela, uma vida de prazeres para aqueles que desejam abdicar-se da caverna. A caverna do materialismo, do orgulho, das perseguições. Entretanto, o professor Linguiston e Robert Etienne, que são contemporâneos de Gutenberg, quando ele inventou a máquina de xerox, os franceses dividiram a Bíblia em capítulo e versículo. E o menor versículo da Bíblia está em João 11, 35. É um verbo intransitivo. Jesus chorou. Sobretudo, o cérebro humano é uma máquina cibernética, termomecânica. E quando Jesus usa o vocativo Lázaro, vem para fora, as suas funções mentais vieram a funcionar. E Lázaro ressuscitou. Sobretudo, eu como professor e pedagogo, analisei que as falas de Jesus, possui uma forte conotação simbólica, quando ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois Lázaro estava em um estágio de psicoponiquia, letargia, catalepsia. E ele veio a viver novamente. E eu quero, novamente, como educador, como especialista nos PCNs, afirmar que os temas transversais têm que serem ensinados de forma interdisciplinares. Só assim, o processo ensino-aprendizagem terá uma metamorfose. E agradecer a Nonato Rodrigues pela parceria e nós estarmos levando até você o conhecimento. Professor Wels, bom dia.